Miga, chegou Colors Thaís Rodrigues. Uma coleção repleta de cores, amor e alegria. Inspirado em tudo que dá cor ao nosso dia a dia. A natureza, as flores ou apenas um sorriso. Afinal, o colorido representa uma aquarela de emoções dos momentos mais lindos. Tá esperando o quê? Se joga pra garantir os lacres da nova coleção Colors antes que acabe. Aproveite e se joga. Como um TR, só um TR. Tchau.